Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo dedicado a um tema de extrema importância, os benefícios no tratamento da artrite. A artrite é uma condição que afeta as articulações, causando dor, inflamação e rigidez, o que pode impactar significativamente a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa condição. No entanto, com os avanços na medicina e nas terapias disponíveis, há uma série de benefícios notáveis que podem ser alcançados no tratamento da artrite. Neste vídeo, vamos explorar esses benefícios, desde o alívio dos sintomas até a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida. Vamos começar! Benefícios no tratamento da artrite Alívio da dor e inflamação Um dos benefícios mais evidentes no tratamento da artrite é o alívio da dor e da inflamação nas articulações. Diversos medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos, estão disponíveis para reduzir a dor e melhorar o conforto. Melhoria da mobilidade O tratamento adequado pode ajudar a melhorar a mobilidade das articulações afetadas pela artrite. Isso permite que as pessoas mantenham suas atividades diárias e mantenham um estilo de vida ativo. Retardo na progressão da doença Alguns tratamentos podem ajudar a retardar a progressão da doença, minimizando o desgaste das articulações e preservando sua função por mais tempo. Terapias físicas e exercícios Terapias físicas, como fisioterapia e exercícios específicos, podem fortalecer os músculos ao redor das articulações, proporcionando suporte adicional e reduzindo a sobrecarga nas áreas afetadas. Abordagem multidisciplinar A abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, pode oferecer um tratamento mais completo e personalizado para atender às necessidades individuais de cada paciente. Melhoria na qualidade de vida Com o alívio dos sintomas e a restauração da mobilidade, muitas pessoas relatam uma melhoria significativa em sua qualidade de vida. Isso inclui a capacidade de realizar atividades que antes eram difíceis devido à dor e à rigidez. Opções de tratamento avançadas Além de medicamentos tradicionais, existem terapias inovadoras disponíveis, como terapias biológicas e tratamentos com células-tronco, que estão mostrando resultados promissores no tratamento da artrite. Conclusão O tratamento da artrite oferece uma série de benefícios notáveis, que vão desde o alívio da dor e da inflamação até a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida. É crucial lembrar que cada caso de artrite é único, e o tratamento ideal varia de pessoa para pessoa. Consultar um profissional de saúde qualificado é fundamental para determinar a melhor abordagem para o seu caso específico. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre os benefícios no tratamento da artrite. Lembre-se sempre de buscar orientação médica e tomar decisões informadas para cuidar da sua saúde. Obrigado por assistir e até a próxima!